Nesse fim de semana, sem utilizar a máscara, o presidente Jair Bolsonaro visitou Caldas Novas, uma das principais cidades turísticas de Goiás, e participou da inauguração de uma usina de energia fotovoltaica em um complexo de hotéis. Quando eu olho aqui para a direita e vejo uma mini fazenda ou uma chácara urbana de placas fotovoltaicas, eu me emociono. Também pelo empreendedorismo, e é difícil empreender nesse país. Estamos ajudando a legislação, com o apoio de vossa senhoria, prezada deputada, prezados deputados aqui da bancada de Goiás, trabalho de vocês também, para nós fazermos o Brasil mais leve, com menos burocracia, menos regras, de modo que isso se torne possível. E já trabalhamos muito nesse sentido. Vocês devem lembrar há pouco tempo, uma campanha na internet, não a taxação do sol. Acho que o pessoal lembra disso, não é? Então, vamos fazer justiça. Quem estava decidindo isso, prezado Almirante Bento, meu ministro das Minas e Energia, era a ANEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. E as agências, meus amigos, são independentes. As suas decisões têm que ser cumpridas. E por lá passa muita coisa, obviamente, ou quase tudo que tem a ver com energia elétrica. Daí eu procurei o presidente da Câmara e falei-lhe, Caso a ANEL viesse taxar o sol, eu não poderia fazer nada com o presidente. Mas a Câmara poderia, juntamente com o Senado, obviamente, poderia, via projeto de aquediativo, anular, revogar a decisão da ANEL. E tive o apoio, então, do presidente da Câmara naquele momento. E daí, alguns devem se lembrar, eu estava com a camisa do Grêmio naquele momento, que uso camisa em vários times, vou começar a usar agora o do Caldas. Cadê a camisa do Caldas? Vou começar a usar o do Caldas agora. E naquele momento, deu o recado, então, e falei que o sol, eu sei que o termo não é esse, mas eu usei, o sol não será fachado. Obviamente, somando-se às medidas outras, como disse aqui, a magra e o calado, disenção de impostos, estas realidades vão se concretizando. O nióbio está em fase final de estudo em alguns países, juntamente com o grafeno, onde teremos a superbateria. Em uma primeira fase, ela pode ser recarregada em poucos minutos. No futuro, em poucos segundos. O que não faz uma bateria nossa ser carregada mais rapidamente, é porque não aguenta a rapidez. Ela poderia explodir com o material que temos atualmente. Mas com esse novo material, não explodiria. Imagine, Magda, você aqui poderia ter, entre aspas, um poço de abastecimento de veículos, o tocante a esse. O que caberia você ter isso na área urbana, como é agora que você está fazendo aqui? Então, as possibilidades para o Brasil são inúmeras.